E aí rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo top aqui, gente. Hoje é a segunda parte da Guarimparzinha que nós estamos aqui na feira de São Bernardo. A feira tá muito grande, gente. É possível fazer em um único vídeo, mas o vídeo vai ficar com mais de três horas. Então eu tô dividindo aí, pegando as melhores partes, as melhores bancas e gravando aí pra vocês, beleza? Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá depois que tá top também, beleza? Então vamos botar Torano hoje aqui. Vamos continuar aqui, gente. A feirinha tá top, galera. Tá muito lotada, muito cheia mesmo. Vamos continuar dando uma garimpada aí. Vamos ver se nós dá algum achado. Vamos ver por aqui. Vamos andar. Vamos botar Torano. É muita oferta, né, gente? Muita coisa. Uma banquinha top aí. E aí, meu patrão? Como é que tá? Só de boa aí? Um motorzinho da hora aqui, ó. Bem bonitinho, hein? Show de bola. E esses alargador ali, ó. Acaba tá com os alargador expansivo ali, bruto. Mandril de aperto rápido. Quanto que tá isso aqui? Dá ruim. Cinquenta? Cinquenta? Um preço bom, hein? Tá travado. Tá travado? Tá? Ah. Dá um lubrificador nele. Então preço bom? Isso aqui é caro que sua peste. Não, zero quatro, não. Na hora. Não. E essas coisas aqui, você pegou do tiozinho lá? Peguei. Aí sim, hein? Mandrilzinho Jacobes. Zero quatro, não. Não, não vê se é sério. Três oitais. Mandrilzinho Jacobes, top. E o cara pegou aquele do vídeo anterior lá, ó. Tem que olhar naquele tiozinho. Daquelas coisas lá que tinha uma empresa. Opa. E ele pegou tudo, ó. As caixas, ó. Broca. Esquadro. Tem coisa igual a B, ó. Macho. Esses machacinhos é ruim que tem que achar o joguinho certinho. Olha só a quantidade. Que top. As pastilhinhas pra torno. Aqui você tá vendendo a como? 50 cada caixinha, né? Em média, 5 reais cada pastilha. Essa é 50 também? 50. Deixa eu ver as que tem aqui. Isso é pra fresa. Isso aqui parece... Ah, não. É pra fresa, né? Esse aqui também é 50? Desse tamanzinho? Hã? Essa é 25. E essas? Essa aqui é grande. Isso aí é a... É tipo a VBMT. É umas pastilhas... Isso aí é bom pra fazer canal. Deixa eu ver se ela tem... Essa é boa, hein? Essa aí tá fazendo quanto? 50 as caixinhas. 50 as caixinhas. Aquela é 25, as pequenininhas. Da hora, hein? Tem bastante. Tem igual a B, bicho, olha. Quantidade de pastilha. Dá uma olhadinha aqui. Se tem mais dessas aqui, ó. Será que tem mais dessas outras aqui? Dessas pequenininhas? Aí sim. Os caras já fizeram a limpa. Parcilhinha pra torre. Às vezes o pessoal pensa assim... Mas pra que serve isso? Vê os vídeos meus de usinagem lá que vocês vão ver pra que serve. Vira e mexe eu uso algumas dessas. Dessas aqui mesmas que eu tenho lá, é só essa, ó. Essa é a DC. Acho que é a DC-MT. Deixa eu ver. Não, CC-MT, ó. CC-MT. Vai menos não, André? Essa aqui? Vai não. Qual é o mínimo, pô? Hã? Caraca. Vai vir então não? Ah, eu vou falar a verdade. Eu tenho um monte dessa aqui, só que eu como no Aliexpress. Eu pago mais baratinho lá, bicho. Vou ver até quanto que tá lá. Ó, uns esquadros. Broca. Trouxe bastante, ó. Da hora, hein? Bastante coisinha. Show demais a banquinha aqui, ó. Muita broquinha de, é o quê? Três milímetros? Três, dois milímetros. Olha. Bastante broquinha. Esse arriscador. Pra vidro. Cortar vidro. Cortar vidro. Show, hein? Você tá com uma banca da hora, bicho. Olha. E essa base aqui é quanto? Cem. Cemzão. Cemzão a base aqui, ó. Mais tora no meio? Dá hora, hein, gente? O caba botou, foi torando, viu? Trouxe coisa igual a B aqui, viu? E aí, beleza? Olha aí, galera. Banca top, viu? Aí sim, hein? Bota torando lá. E aí, meu querido? E aí, passarote? Tá montando agora, né? Cheguei atrasado. Olha só. Isso aqui é só achado, viu? Pra quem gosta de game aí, ó. É só usar. Isso aqui é DVD ou é jogo? É jogo. É jogo. Play 1, é coleção. Completo, manual e tudo. E tá quanto? Eu pedi 250. 250, ó. Os caba que gostam de... Mercado livre, vendendo por 500. Caraca, e aqui 250. Ele tá todo domingo aqui na feira, né? Todo domingo ele tá montando a banquinha, ó. Tem fita pra... É Super Nintendo que fala isso aqui? É. Fita pra Super Nintendo. Pode falar aí, você que manja mais? Esse daqui é a carcaça de Famicom, mas serve no Super Nintendo que não tem, que tem a trava, né? Aham. Essa daqui é dessa. Ah, esse é desse. É. Esse é um achado, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Esse daí é o Famicom. 300, né? Olha aí, gente. Esse daí você acha mais caro, hein? E ele tá completo. E ele tá bonitão, né? É. Ele tá bem bonito, ó. Mas não tá vendo, amor. Ele tá bem bonito mesmo, gente. Ó. Ó a... As etiquetas japonesas. Então os cabaqui já vêm no bagaço, né? No bagaço é no dinheiro. Mas aí é o caba B e a fonte, que é o de menos. Não, o que eu falo assim, o cara quando vem, ele já vem no bagaço, com o dinheiro na mão, né? Sim. Ah, faz. E esse outro? Esse daí tá 250. 250. Completinho. Com a fonte bivolt. Da hora, viu? Esse é o Play 1 ou o Play 2? Eu tô com desse lá, com drops lá. Ele fez o teste e tudo. Não peguei até hoje, picho. Nós tomamos um chapéu. Comprei do Zangado. Esse daí eu testei hoje. Deu maior briga o videogame que eu comprei do Zangado. E esse? Foi. Ele tacou fogo em nós. Em mim e no drops. Esse é o 64. É. Olha que da hora. Banquinha top, gente. Bem organizada. Ó. É o Accel Games, né? Accel Games. Accel Games. Tem até um QR Code ali. Deixa eu ver se dá pro pessoal tirar um print aí, ó. Tira um print e escaneia o QR Code aí, ó. Tem minha rede social. Rede social. Tem tudo ali, né? Tem tudo. Da hora. Valeu, meu querido. Tem até uma revistinha aqui. Tem. Olha aí, pra quem gosta aí, ó. Tu gosta disso aí? Não, não. Gosta disso aqui? Aí sim. Eita, esse carro, olha. Tem bastante aí, ó. Aí sim. Beleza, meu querido. Boas vendas aí, viu? Obrigado. Tudo de bom aí. Vamos que vamos, gente. Tem muita coisa pra nós garimpar aqui, ó. Vamos botar torana aí pra baixo. No vídeo anterior, a gente filmou um pouco daquelas bancas ali, ó. Mas tá muito grande, gente. A gente tem que dar uma olhadinha, uma garimpada. Ver as melhores partes, né? Ou então, só fazer um passeio direto. E eu, geralmente, eu faço um vídeo, ó. Tem bastante coisa. Eu faço um vídeo sem corte. Opa! Beleza? Geralmente, eu faço vídeo sem corte, gente. Lá no meu outro canal, Tora no Meio, os vídeos lá é sem corte. Aí eu chego assim, vou garimpando, andando, sabe? Garimpando tudo. Como se fosse vocês passeando mesmo na feira. Beleza? E aí, meu querido? Tem mais game. Aqui é seu, não, né? Aqui tem mais game também, ó. Olha só. Quantidade. Controle. Olha só a bagaceira. É coisa igual a B. Bicicleta. Quanto que é as bikes? É dele lá também. 150. E aqui é os quê? Que você tá vendendo tanto? É coisa igual a B aí, né? É. Rapaz, eu falava, eu não deformava nem pra chupar o picolé. Nada, viu? Nem pra picolé deu. Rapaz, tô zero. Do jeito que eu cheguei em casa, tô. Pior que a feira tá cheia, né? Mas gastar que é bom, ninguém quer, né? É verdade. Mas nós tamo aí, né? Beleza. Beleza, passarão. Valeu. Vamos que vamos, galera. Vamos andar aí, ó. Vou tá atorando aqui pra dentro. Beira do rolo é isso, gente. Tente tudo em um pouquinho. Opa. Vamos ver esses martelão aqui. Isso é um martelo ferradura. Quanto é esse martelo, patrão? 25. É você que tá aqui, hein? É? É nóis. Isso é o ferradura, hein, bicho? É, coisa boa. Mas ele é o antigo? Às vezes a pessoa fala assim, ah, é o ferradura, mas não é o antigo. Ele é o antigo? Hã? Ele é antigo? Coisa boa aí, velho. Mas tá vendo? Hum? Tinha quatro aí, velho. Só pô isso. Olha lá, ó. Aí é pra tu levar lá, pá. Martelão bonito. Toro no meio, velho. Hein? Toro no meio, martelo. Vem. Martelo ferradura da Stanley. Ei, toro no meio. Dez. Pode testar. Faz dez? Não. Vai ficar aí pro resto aqui. E esse arco de pua? Trinta. Isso aqui é. É. Tá funcionando bonitinho? Posso dar um arco. Hein? A catraca dele tá funcionando? Oi? A catraca dele? Oi? Tá tudo jóia, velho. Aqui tá tudo da hora. Aqui não tem enxonadeira não. Olha que coisa linda. Faz quanto? É trinta? Trinta quanto pra tu? Faz menos, não? Paguei vinte e cinco, tô ganhando cinco reais dessas peças. Faz vinte e cinco, né? Não dá não, pô. Paguei vinte e cinco, eu tenho vinte e cinco. Olha que bonito. Trinta quanto pra tu, hein? Coisa boa. Faz vinte e cinco pra nós torar, pô? Não, pô. Vamos torar, não. Me dá vinte e cinco mesmo que eu dei. Me ajuda aí, pô. Não, não. Eu vou tentar por o mesmo que eu comprei. Pô, me ajuda aí, pô. Só pra você que é meu chegado. Não vou perder, né, velho? O que é isso? Não, pô. Eu não posso perder, não. Faz vinte e cinco. Toro no meio. Aí eu pego cinco, é o lanche. Me ajuda aí, pô. Toro no meio. Tu podia dar uns trinta pra eu ganhar cinco? Pô, você é ruim de negócio, hein, bicho? Ainda não dá. Só dá pra vender por vinte e cinco. Caraca, gente. E agora? E agora o bicho pegou. Agora o bicho pegou, viu? Pegou. Beleza. Ó, cinquanta contas aqui. Eu vou andar. Cinquanta contas aqui, ó. Aqui vai ser vinte e cinco e aqui... Vinte e cinco. Não, eu dou quarenta. Hã? Hã? Aí quarenta que nós leva agora. Aí não dá, não. Tu sabe que é torando no meio, né? Não, mas não dá pra torar no meio, não. Pra torar no outro canto aí, se torar assim, eu tô torando no meu mesmo. Tá torando no teu, né? Tá torando no meu. Tá torando no de quem? Não, eu tô para aí. Vou parar com esse laço. Se for desse jeito, assim, é tora no meu, no meu, né? Não é no meio. Não é no meu, né? Ó, vamos lançar um bordão já, hein? Vamos lá, meu. Tora no meu. Não, assim não dá. Valeu, hein? Tá vindo a louca, a geladeirinha da hora lá, o motorzinho aí. Olha lá, o motor é quanto? Geladorzinho da hora aí. Ó, o gerador lá, vamos ver. 350 o gerador. Opa, da hora, hein? 350 lá, o gerador. Ah, gerador? Puxa merda. Preço bom, hein? Tá, merda. Da hora. Valeu, meu querido. Boa zenda aí, viu? Falou? Olha só, gente, aqui, ó. Rapaz mostrou aqui pra mim, de tanto eu pegar, né, dessa chave aqui, o rapaz foi na minha frente e pegou, ó. Me entourou agora. Ele falou, ó, passarola, tá? Um abraço que você gosta aqui e tal, eu peguei ali, comprei, tá vendo, gente? Agora. E ela é bonita, ó. Tem um símbolo aqui, tem uma marca dela. É. Tá vendo? Ia ficar bonito no meu quadro, hein? Quer torar não, ela? Não, vamos lá. Olha quem tá aí, ó. Cliente é um forte meu aí também, quando eu, quando eu monto as bancas. É, pai, quem tá me ligado. E ele agora, ó, me envio pegando dessa chave e pegou gosto também, né? Peguei. Me entourou no meio, porque se eu tivesse visto ela, eu ia pegar. Ia, eu, mano. Olha que bicho bonito. Depois nós conversamos. Isso aqui é no, assim, ninguém usa mais. É, isso é mais feito, né? É. Põe a na, põe a na, que dura, né? Olha que legal. Show essa chave, viu, gente? Mas eu, eu não cheguei, né? É. Não cheguei logo, o homem torou na minha frente, tá vendo? Só na próxima agora, né? Beleza, vamos que vamos. Ó, isso aqui, gente, coisa antiga, depois que a gente começou a gravar, tá assim, né? O pessoal vê e acaba sendo incentivado, influenciado e acaba pegando, né? Você vê, você não precisa. É mais pela beleza também, né? Eu peguei um monte de moedas, 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 cadê? Aqui, aqui, aqui. Moeda antiga, aqui, ó. Eita, nós. Ó, moeda pra fazer aliança. Tem mais aqui ainda. Quanto você pagou nelas? Paguei, eu comprei um lote aí pro cara, paguei cento e pouco de palco. Caraca. Peguei assim também, ó. Essa aqui é pequena pra fazer aliança. Essas assim, né? Essa aqui é boa, ó. Eu fiz umas lá com essas daqui, dois cruzeiros. Eu vi lá, vi lá, vi lá, eu vi lá, eu vi lá pra fazer lá. É, 54, ó, dois cruzeiros, essa é boa. Essa é boa, né? A de 50, tá? Só que o pessoal que, que, o pessoal não gosta muito não, que faça não, quem coleciona. É, quem coleciona. Porque você tá destruindo as coisas. Cadê? Tem bastante. Pegou bastante. É, pegou bastante. Tá separado aqui, né? Na sacola. Aí você compra direto, vem? Direto, vem direto. Aí sim. Aqui é o que? Ferramenta? Não, aqui é um chave. Lima, chave. Aqui é um motorzinho pra fazer uma... Eu tenho mais ferramenta que eu deixei lá embaixo ali. Olha, que legal. Pegou um motorzinho. Motorzinho pra fazer uma adaptaçãozinha, sabe? Eu comprei aquele negócio pra polir, sabe? Vai botar uma rosca aqui? É isso, pra apanhar aquela, pra apanhar, pra polir trezinha, sabe? Ah, sei. Depois, apertar, eu comprei já na internet, sabe? Legal. E a chave aqui não tem jeito, não? Por enquanto, não. Depois nós negociamos. Depois nós vamos ver. Você me entourou aí, hein? Se eu tivesse mais rápido, eu tinha pegado a bichona. Depois nós fazemos uma... Coisa linda. Eu adoro essa chave. É, né, velho? Eu também tenho muita coisa aqui. Eu tenho muita coisa aqui. Eu tenho muito de que vem da velha em casa. Eu tenho muito, sabe? Eu trabalho em posto, eu tenho muito de... Eu vou pegando, sabe? Eu tenho bastante pra... Da hora a chave. Valeu, meu querido. Falou? Tamo junto. Tamo aí, tá? Deixa o like aí pra fortalecer. Ó, que aí é canal de... É nóis. Firmeza. Falou, velho? Uma banquinha top aqui, gente. E esse patinete aí, patrão? Quanto que é? 300. 300. Que tem bastante, ó. Tem umas rodas. Chevrolet, né? Que ar que é? 14? 14. Aro 14. Original. Liga leve. Tá quanto, Jogo? 400. 400. Que da hora, viu, galera? É nóis. Aqui, ó, painelzinho. Esse painel é do quê? Passat alemão. Passat alemão. Olha que linda. 95. 95. Mas ele é filhote de pitbull. E aí, meu querido? Ave Maria, olha o bichão. Olha só. O bicho é bruto, hein? O que que tá escondendo aí o ouro aí? É que é droga. Esses, cara, não vale nada. E esses bichão aqui? Quanto tá valendo aí? Tem uns que... Esses assim, é pra peça ou o que que é? Hã? Pra peça. Pra peça. Olha que bonito aí, ó. Pra venda. Eu tô com uns lá, hein? Eu peguei numa caçadinha. Tem da Sony. Tem da Sony. Até da... Acho que da Honda tem um lá. Vai, fala pro cara que você tá vendendo. Agora... Hã? Tá vendo? Depois vocês vão ver lá no canal. Aham. Isso aqui é da hora, ó. O motor rádio, ó. É. Quanto que tá isso aí? Essa é legal, hein, velho? Isso é antigo, hein, bicho? Isso tá funcionando. O motor rádio funcionando, gente. Não posso te falar? Vem aí, ó. Que eles tão todo domingo aqui nessa feira. Bota torando aí. Valeu, hein? Vamos que vamos, gente. Ó, eles têm bastante, ó. O forte deles... O forte deles é esses... Toca fita, toca CD, pen drive, tudo antigo aí, ó. O forte deles. E alguns acessórios. Quanto que é esse cavalete aí? 80 reais. Ele é universal? Não. Ele é pra que carro? Canaletinha. Só que ele é original do Renault. Do Renault, né? Da hora. Valeu, meu querido. É, galera. Vou andar aqui, viu? Tudo de bom. Vamos que vamos, gente. Vou tá torando aqui pra baixo. Ó, bike igual a B aqui também, ó. Muita bicicleta. Tem bastante. Eu já fiz um vídeo aí de bicicleta. Vídeo top. Postei bastante coisa. Bastante preço. Mandar um alô aí pro Adriano Bike. Gosta aí, ó. Opa. E aí, passarote? Vamos que vamos, hein? Opa. Valente aí, ó. Como é que tá? Só de boa? Opa. Rapaz, você dá um grito desse aí, ó. Você assusta nós, ó. Desse jeito. Aí sim, hein? Opa. E aí? Hoje não. Dando um passeio aqui. E aí, meu querido? Tamo aí na luta, né? Ó lá, gente. Vamos ver ali. Vamos andar, vamos andar. Garimpar. As coisinhas antigas aqui, ó. Um serrotinho. Olha que serrotinho bonito. Muita coisinha. Muita coisinha legal. Perinha tá top hoje, hein, gente? Vamos que vamos, galera. E aqui, ó. Tem uns negócios da hora aqui, ó. Tipo um brechózinho, né? Algumas coisas femininas aqui. Dobradiza tem igual a B aqui, né? É. Olha. Tá um real as pequenas. E as outras dois, né? Olha, tá vendo aqui? Você tem que olhar aqui. Às vezes você pega uma bicha boa. Vou comprar na loja. O cara vai pagar o oi da cara. A maioria é da marca da Léo. Léo. Léo Madeira. Aí sim, hein? Tem uns pistãozinhos aqui. Os amortecedorzinhos. Da hora, viu, gente? Tem um likezinho lá no canal. Você é inscrito lá? É. Vem um likezinho e já me inscreveu. Aí sim. Olha a banquinha top aí. Tão botando torano, né? Aqui é máscara, né? Não. É lingerie. É lingerie, ó. Lingerie. Lingerie, aí sim. Até cartão aceita, né? Aceita. Olha, a feira tá evoluindo, hein? A mulher aqui é diferenciada, gente. É a banca da... Banca da Thaís aí, ó. Bota torano aí, gente. Valeu, hein? Boas vendas. Tamo junto. Vamos que vamos, gente. Olha aqui, ó. Bagaceira. Aqui tem ferramenta. E aí, gordão? Olha só aqui, ó. Quantidade de conexão pra compressor. Sopra, ó. Engate rápida. Olha só. Quantidade igual a B aqui, ó. Ferramenta. Essa é a banca do gordão. E aí, gordão? Como é que tá aí, meu querido? Olha a quantidade de chave. E as varas de pesca aqui, gordão? É quanto? 80. 80. Ó, molinetão bonito. Olha. Pra quem conhece aí. Pra quem conhece. O gordão tá com bastante coisa pra pesca lá, ó. Tem de tudo. Feira do rolo é... É bagaceira, viu, gente? Show de bola mesmo. Deixa eu ver aqui, gordão. O que que você tem na banca? Tá vendendo aí igual a B, gordão? Não. Martelinho bonito. Olha só. Tesoura. Você aproveitou e já deu um talento aqui, né? Na parede, com as tesouras. Esse gordão é ligeiro, hein? Top, viu, gente? Banquinha. Vamos que vamos. Olha que top aí, gente. Na feira do rolo, ó. Churrasquinho. Churrasquinho, cerveja. Tem de tudo aí, ó. E olha as bancas aí, a bagaceira. Pessoal comprando, garimpando. É da hora, viu, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha que correiazinha bonita. Tô doido pra comprar uma dessa aí, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, cuidado com esse cara aí. Cuidado com esse caba aí. Ele só tá... Ó, eu fui procurar você lá. Você não tá, né? Ó. Olha seu macho aí, Daniel. Só tá aí. E aí? E ele sabe aonde? Hã? Tu chegou aí lá na... Na Praça 8 também, não foi? Já, foi. Ó. Cuidado com o gordão aí, viu? Que ele gosta de... Ele gosta de dar uma torada nos outros aí, viu? E aí, gordão? Como é que tá? Tá montando banca mais não? Tá montando banca mais não? Então, cara, vou montar domingo que vem. A mãe não tava bem. Ela tava presa. Ah, entendi. Aí essa semana... É, tem que cuidar. Fiz, né, mano? O drop, sei não, viu, bicho. Dois semanas que tem... Dois semanas que tem... Dois semanas que tem o dobro não vem em São Benado. O dobro tá voando alto. Vamos chacaná, passarote. E aí, como é que tá aí? Vamos bem, graças a Deus. Estourando tudo? Passarote. Quem tá vendo o vídeo aí, se inscreve aí. Rapaz, essa canetinha de inscrito aí, rapaziada. 500 mil. Vamos lá no like, ó. 500 mil aí, ó. No máximo até em junho, julho, até antes. Até antes. Aí sim. Até junho aí, ó. 500 mil inscritos aí, ó. Vamos botar pra subir. Fala aqui, não te liga, fala. Bota pra arrombar no like, né, rapaziada. Aí sim, hein. Valeu. Opa. Vamos que vamos, eletrônico. Tô mostrando o dia das maridas adiantadas, hein. Aí sim, hein, ó. Valeu, hein. Aqui é brinquedo. Brinquedinho top, hein. Pô, a banca tá virada pra lá, né. Deixa eu ir de frente. Deixa eu ir de frente pra ela. O sol tá atorando hoje, né. E aí, meu querido? Como é que tá aí? Esse é o cabo das canecas. Das canecas, ó. Eu montei hoje a bancair com o menino do brinquedo. Ah, você montou aqui? Montamos junto aí, ó. Ah, esse é seu. Cadê o cartãozinho? Aqui, ó. Ele aqui faz canecas personalizadas, gente, ó. Tem um cartãozinho aqui, o WhatsApp, ó. 9, 6, 1, 10, 70, 7, 4, 4, 9. Show. E aí tem uns games, né. Esse é o Alexa? Ou não? Não, esse é o... Ah, eu sei que era Alexa. É só pra caixinha de som normal. As canecas tá quanto? Essas de plástico são 20. 20. Então. É. E a de porcelana nesse estilo aqui, sai 25. Olha, essa aí é aquela lá que você me presenteou, né. Olha que lindo, gente. É, trampo, hein. Trampo, top. Eu vou contar as coisas, a situação melhorar, eu vou encomendar umas canecas aí com você. Beleza. Beleza? Tranquilo. Ó, banquinha top, tem uns personagens, olha que bonito. Você dá um espaço, esse daí. Olha. Quanto que é uma dessa? Quanto que é uma dessa? O pessoal tá 100. Como é que for, né? Sem conta, olha que lindo. Os detalhes é muito top. É, muito bem feito, né, meu? Olha. Show, viu? Beleza, meu querido. Boas vendas. Aí tem um Play 3 aqui. Quanto que é o Play 3? Tá 400. 400, né? Os dois controles. Show, viu? Vamos ver aqui, gente. Aqui é brinquedo, ó. Aqui é brinquedo. Essa é a banca do... Como é que é? Os três irmãos? Quatro? É. É dos irmãos, né? É. A banca dos irmãos aqui, gente, ó. Olha só as criançadas pira aqui, viu? É brinquedo igual a beia, viu, meu amigo? Top, viu? Opa. Beleza? Opa. Olha aí, gente. Eu vou nessa, viu? Vou andar mais. Vai lá, passarote. Valeu. Tudo de bom aí pra vocês. Vamos que vamos. Valeu, gordão. Falou, gordão. Falou. Olha aí, passarote. Falou. Vem domingo, passarote. Ó, o menino aí tá bebendo umas canecas. Eu já gravei, já. Domingo, só garimpar mesmo. Ah, vai garimpar? É. Eu tomei... Hã? Já faz uma passarote aí. Ele já fez, ele já fez. Já. Top a caneca. Valeu, gordão. Vou andar. Tem muita coisa pra nós garimpar aí ainda, gente, ó. Vamos que vamos, hein? Aqui, gente, ó. Aqui é o brechó da indústria, ó. Calça de... De trabalhar aqui, ó. Quanto que é? Dez? Dez é o seis por cinquenta hoje, passarote. Seis calças, cinquenta quanto. Seis calças, cinquenta quanto. Promoção, gente, ó. Seis é cinquenta pra trabalhar, ó. Promoção pra mocinha. Ó as calças. Caraca, meu. Deixa eu ver essas, ó. Aí sim, hein? As calças pra trabalhar aí, ó. É calça igual a B aqui, hein? Aqui é top. Só coisa top, gente, ó. Tem etiqueta e tudo, ó. É só grande essa aqui, mas... Que tamanho é essa, bicho? Calça boa, de qualidade. Essa é GG. Grandona. Mas tem uns tecidos bons pra trabalhar, né? Tá vendo aí, ó? É o... O brechó da indústria. Aqui tem mais algumas coisas, ó. Ferramenta, óculos de proteção. Olha que luxo, ó. Olha a quantidade. Luva, tem bastante ali. E aí, patrão? E aí? Como é que tá? Maravilha, só alegria, rapaziada. Cheguei a graça, barraque aqui, ó. Preço bom, variedade, roupa pra trabalhar. Aí sim. Você precisa estar aqui, ó. Torando no meio. Torando no meio, ó. Torando no meio. Aí sim, hein. Torando no meio. Valeu. Aqui, gente, ó. O canteiro central tem bastante coisa também. Muita coisa legal aí, ó. Dar uma volta aí e torar tudo no meio, gente, hoje. Olha só a bagaceira. Pneio. Vamos que vamos, hein. Olha os pneuzão novos aqui, bicho. Olha o passaralto chegando aí, ó. Opa! E aí? Como é que tá? Beleza. Tem coisa igual a B aqui. Belezura, fechou. E aí? É o Belarmino. Belezura? Como é que tá a Belarmino? As que estão aí? Aí sim. Estamos na feirinha do rolo aí, ó. Do Tatorana aí hoje? Cara, Tatorana no meio aí. O que você tá vendendo aqui? Tem as almofadinhas. Tem as almofadas. Almofada, quadro personalizado, ó. Ó, da Cinderela. Olha que bonito. Ó, o Dragon Bola aqui, ó. Dragon Bola? É, Dragon Bola. É o Dragon Bola, né? É o Dragon Bola, né? É. É, esse aqui, ó. Você pode pregar ele, que tem um pauzinho aqui, né? Pode punhar ele em pé assim, né? Na estante. Pode pregar na parede assim, ó. Legal, hein? O bolo tá na parede também, né? Pode, ó. Ó o jaspe lá, ó. A turma gosta do jaspe, rapaz, ó. Olha que louco, gente. Olha lá, os três tamanhos lá, ó. É, a turma adora esse trem aí. Ei, lasqueira. É, é o Belarmino. Esse aqui é o seu, né? Esse é bonito, hein? É igual o seu, né? Ah, um dia não chega lá, né? Quem sabe, né? É, mas... E esse aqui é o que? É coberta, é camiseta, é o quê? Camiseta, camiseta. Camiseta, ó. Aí tá quantas camisetas? Pô, Jérgio, valeu, meu querido, não. As camisetas aí personalizadas do Mário, tá quanto? Essa aqui é 40 conto. 40 conto. É, porque é tecido bom mesmo, né? Isso aqui é louco, é os antigão, hein? É, Thunderquets. É, Thunderquets. Essa caveira aqui, ó. Qual é o nome dela? É Morrá. É Morrá. Como é que é o vilão dele lá, né? Rapaz, que da hora, meu. Ó, quer ver o detalhe aqui, ó? Muito show. Ó. Bem costuradinho, ó. Costura dupla, ó. É, aquele negócio aqui, ó. E essa bufada da Ayrton Senna? Esse minuto, mano. Do Senna, quanto? Essa aí é 40 conto. 40. O preço tá ali, mas não é abaixo o preço ali, ó. O preço tá belo. É, não é abaixo o preço, ó. Qualquer coisa, se falar o cupomzinho desconto, você dá um descontinho, né? Tora no meio, né? Não, não é fácil, não, ué. Esse é o preço, gente, das coisas aqui. A almofada, os quadros pequenos, 24, ó. É, os quadros pequenininhos assim, né, ó. Muito show. Esse aqui é o médio, né, ó. Tá, mas esse aqui ficou bonito demais, hein? Esse aqui ficou belezura, rapaz. A turma gostou desse aí. Então, essa é a banca do Belarmino, gente. O Belarmino tá torando tudo. Olha lá, já fiz até o bannerzinho, ó, esse aqui, ó. Tem até o banner, diário de um caipiro, ó. Belarmino no YouTube. O homem bota é torando mesmo, hein? Show, hein? Valeu, Belarmino. Fala, meu queridão. Tamo junto. Ah, essa aí tá... Tá meio entupida o break night dela aí, o carburador, hein? Vamos andar aqui, gente, ó. Os palhinhos vendendo. Muito carro sendo vendido. Bicicleta. Vamos descer aí, gente. Ó, até uma serra vai e vem, tem aqui, ó. Até uma serra vai e vem. O carro tá vendendo aqui, ó. Tamanho dessa serra. Serra bruta, hein? Quanto que a serra vai e vem, patrão? A serra, quanto? 550, mestre. 550 serrinha, gente, ó. O cabotor foi torando agora, hein? Vamos ver na banca aqui o que que tem na boca dele. Isso aqui eu já mostrei já nos vídeos anteriores. Muita coisa repetida também, viu? O cara vem, não vende. E os cabos ficam insistindo. Até ruim pra andar aqui agora, gente. É gente igual a B aqui agora, opa. Gente igual a B. Olha lá. Tô filmando mais esse centrão aqui. Esse canteiro aqui. Depois eu vou fazer um vídeo pro meu outro canal. O canal Tora no Meio. Eu vou filmar um pouco o canteiro ali central também. Vem pra aparecer aí. Opa! Gelinho aí, né? Gelinho natural, né? Aí sim, hein? Obrigado. Valeu, dois contos gelinho. Vamos andar, gente. Já estamos chegando no finalzinho aqui. Essa última parte. Vídeo top aqui, viu, galera? Vamos que vamos. Adesivo tem igual a B, ó. Vem aí, gente. Vem aí garimpar. Vem passear. Opa, como é que tá? Vem garimpar, galera. Feira do Rolo é o melhor entretenimento aí pra... Vamos andar por aqui que... Melhor entretenimento aí pro domingão de manhã, ó. Olha lá. Pessoal comprando, vendendo. Tá show, tá show. Instrumento musical tem demais. Vamos que vamos, galera. Bom, rapaziada. Finalizando mais um vídeo top aqui, ó. Eu desci por esse corredor aqui gravando. Pegando algumas bancas aí, né? Pra vocês verem um pouco o que tem na feira. Eu convido a vocês a virem aqui visitar a Feira de São Bernardo. É um grande entretenimento, né, gente? Muito top aqui. Show de bola mesmo. Pra quem gosta de se divertir dia de domingo. Esse aqui é o lugar, gente. Muito top. Então, vem aí se divertir. Comprar, brincar, passear. E gastar, viu, gente? Beleza? Eu só tenho a agradecer a todos vocês pela audiência aí. Pelo carinho que vocês têm comigo. E só peço que curta, compartilha. Bota o Torana aí, beleza? Um forte abraço a todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho